Em 2014, quando houve uma chacena aqui na Terra Frida, e aí ao mesmo tempo surgiu, teve o lançamento do filme Pantera Negra, e aí a professora Anília Mello, que é a coordenadora do projeto, teve a ideia de levar os alunos dela para assistir em cartaz. Por a gente principalmente não ter acesso ao cinema, então a gente levou 400 alunos para assistir esse filme, e na volta teve a ideia de fazer com que esses meninos contassem como foi a experiência de ter ido. E aí eles começaram a ir para as escolas, ir para as universidades, fazer palestras e rodas de conversa para contar como foi essa volta, como foi ter ido, como foi se sentir dentro do cinema. E aí surgiu a ideia de fazer um documentário para eles contarem como foi a saída ao cinema, e daí eles começaram a reproduzir, começaram a se reconhecer como protagonistas, começaram a produzir os filmes, e saber que eles se encaixavam, eles gostavam de audiovisual, e que era legal contar essas histórias deles, como protagonistas da própria história da Terra Frida. No início a ideia do Cinecube Terra Frida era só trabalhar com audiovisual, mas com o decorrer do tempo, a gente começou a identificar que os meninos não só se identificavam com, não só se expressavam através do audiovisual. Então aí começou a ter, hoje a gente trabalha com sete grupos de expressão de arte cultural dentro do projeto, que é dança, música, teatro, poesia preta, entre outros, e tendo como carro-chefe o audiovisual, né? E o que a gente faz? A gente pega essas expressões, faz um grande sarau, a gente faz um evento, e o audiovisual entra como carro-chefe, recolhendo isso tudo e transformando em um produto, para poder ser exibido e contar como foi que aconteceu. A gente tem esse grupo de audiovisual dentro do projeto, que se chama PTQ, Então assim, eles são os roteiristas, eles são os diretores, eles são os próprios personagens que contam a própria história. Porém, existem as pessoas parceiras que vêm também, às vezes, facilitar a oficina, e aí viver essa troca, né? Para produzir esse produto. Essas histórias são as próprias histórias de vida mesmo daqui. Então, por exemplo, tem a história do cadáver, que ele conta a história dele, como ele consegue se expressar com a dança. Tem a história da Natasha também, que conta a vida dela com a poesia preta, o encontro dela com a poesia, né? Então, a gente tem documentários, a gente tem um curta-metragem, a gente tem um papo cat, a gente tem um videocat com os próprios coordenadores do projeto contando suas histórias e também a história de outros jovens que são representativos para a gente daqui de dentro da comunidade. E não só local também, fora, às vezes as pessoas de fora entram em contato com a gente, e que conta também, a gente consegue se sentir representados e a gente acaba reproduzindo, fazendo o Cine Garage, o Cine Mirantes também, que agora é um parceiro, e além de fazer nas ruas, porque às vezes a gente não consegue agregar todo mundo aqui dentro, mas a gente leva para a rua o cinema, a gente leva para a rua para as pessoas terem esse acesso aonde a gente não consegue chegar muitas das vezes que é lá no centro. Eu comecei por dois anos na área da dança, aí eu passei e, conforme fui vendo, acabei passando o pó do visual, que era uma coisa que eu sempre descalava, mas já sabia que não era bom. Aí, conforme esse tempo fui aperfeiçoando, fui descobrindo a área da edição, a da captação. Eu faço um parque também que é um pouco de couro, faço o parque da... faço fotografia, tem vezes que eu faço filmagem, edição, aí na... responsável pela rede, às vezes, do Cine Club. Aí, dependendo do prozeco, assim, que é o prozeco que a gente precisa fazer todo o mapeamento, de equipamento, de falar com pessoas que a gente vai ser filmada, ver se a pessoa vai ficar, sem que bem, sendo filmada, se não, a gente tem que conversar, tem que dar um zê. Acho que a importância não só para mim, mas para todos que a pessoa se redescobre e acaba se aprimorando nas habilidades que, de início, sabe que quem mais tem medo de não ser bom ou não ser capaz. O objetivo, acho que o maior, é fazer com que esses meninos saibam que são a identidade deles, né? E aí, também, é a valorização do protagonismo, da valorização que eles produzem, né? Então, além de valorizar isso que eles têm, de se expressar através do audiovisual, eles também contam a história, que não é só a história deles, é a história de muitas pessoas e o audiovisual salva. Salva vida, salva jovens, salva pessoas e o projeto consegue fazer isso. Elas e o Movimento é um projeto de democratização do acesso ao cinema nas periferias e comunidades tradicionais da Amazônia, onde a gente coloca em foco os atores e atrizes da vida real que protagonizam a luta pela defesa dos seus territórios. E esse ano, com temas narrativas climáticas da Amazônia, a gente teve aí ribeirinhos, quilombolas, indígenas, pretos e pretas da periferia, ecoando suas narrativas, as histórias das suas comunidades, sobre uma perspectiva da denúncia, mas também da resistência. A qualidade da nossa água é péssima. É uma contradição, na verdade, porque ao mesmo tempo que a gente está próximo do rio, a gente está muito distante da água potável. Aí fica complicado, mas também por isso que o quilombo se morre. Buscar água todo dia, que é agonia. É muito grandioso isso, não tem nada que pague. Então esse grupo luta por todos, e é muito importante a gente levar esse direito à vida, né? Direito à cidade, o direito à liberdade, né? A culminância desse projeto foi o festival, que durou três dias, onde a gente trouxe vozes de diferentes regiões do Pará e até mesmo do Maranhão. Teve teatro, teve música, teve intervenção, teve cinema, teve resistência, né? Todo um processo construído em comunidade, em coletividade, que é resultado de um trabalho em equipe. Eu acho que a gente só consegue chegar onde a gente está hoje, que é de colher esses frutos, graças a essa equipe empenhada em fazer acontecer. Poder partilhar o meu conhecimento do audiovisual com os territórios foi muito enriquecedor, né? Esse afeto, esse companheirismo, né? De todos os territórios que a gente foi, a gente foi muito bem recebido. Então, colocar também as pessoas, as lideranças, a juventude na frente das câmeras, né? Nesse conteúdo audiovisual, também foi importante para as pessoas perceberem as potências que a gente tem, as potências de coletivo, de juventude, de liderança, de diversidade que a gente tem nessa Amazônia, né? Então, a gente pensou em cada papel que a gente ia usar também, usamos papel reciclado, papel de mangue, para falar sobre isso, para falar sobre as comunidades, para falar sobre o meio ambiente. Então, para a gente foi muito significativo e importante esse TELAS, porque mais do que nunca é preciso resistir dentro desse processo e a gente não pode deixar de agradecer também essas lideranças que estão com a gente, que apoiam a gente e que fazem esse TELAS acontecer, né? E a esses parceiros maravilhosos de 10 comunidades, lideranças comunitárias, juventude, gente que quer realmente transformar as suas realidades e as realidades dos seus territórios. É de gratidão, queria agradecer a toda a minha equipe, a todos os parceiros que ajudaram a construir esse momento e desejar vida longa para esse projeto, que ainda vai alcançar muitas mentes, muitos corações e com certeza ser referência e inspiração, para que outras pessoas possam se enxergar e se reconhecer nas TELAS e na vida.